Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward já na DLC da Realeza e tem um probleminha aqui né mano, a Lobo tá dando um rolê lá fora, só que ela tá toda zoada, eu coloquei ela pra voltar pra casa aqui coloquei ela na restrição aqui dentro da área segura e ela tá pelada mano, então vamos fazer aqui uma zona de produção aqui local de fabricação, colocar aqui e vou pra fabricar uma veste tribal que é o que eu posso fabricar no momento né, que eu ainda tô pesquisando as roupas mais complexas fazer uma só, se não me engano a Lera é a que fabrica melhor né, deixa eu ver trabalho, fabricação, tem 4 boi, breixo tem 6 fabricação, breixo, faz a roupinha aí pra Lobo o que que eu preciso fazer, deixa eu ver, tá, vamos acelerar, fabricar a roupa ali rapidinho e depois que a roupa estiver pronta a gente veste ela, e deixa ela dentro de casa por enquanto até ela ficar boa de vez ai que folgada, pegou a roupa tá bom, veste essa aí que pelo menos você não fica pelado o que que eu preciso que ela faça eu preciso que ela plante que ela plante tá, vamos acelerar ela vai plantar ali deixa eu aumentar um pouco mais a zona segura a Lobo ficou irritada, então não adianta mais nada tá doidona, tá doidona a gente tá acabando a comida mano comida selvagem, vamos caçar aqui não, ratabu não lebre, lebre, lebre guaxini, guaxini taitaruga, taitaruga, piru, piru piru, piru, piru e piru voltou ao normal, voltou acabou a comida, ah não, tem 61 ainda ali Lobo se acalmou esperar virar o dia aqui pra ir atrás de comida é nada, o verde está arregaçando já vai mano, faz comida aí acho que um piru faz 4 refeições, não é isso? carne seca sempre em primeiro lugar mas não tem ninguém com fome tá tranquilo deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui colhei esse arroz, hein 87% já tá, beleza expandir não, não vou expandir não só vou liberar ela de novo sem restrição aí, boa é isso mesmo, o piru faz 4 refeições vou alta para a infecção alimentar já faz logo 4 refeições de uma vez aí, boa estão olhando ali mesmo sei o da ordem isso é muito bom só queria até, eu preciso de aço, né para eu poder produzir as pedras logo e começar a melhorar o piso da casa melhorar o astral deles está muito voado no caso, quem faz aquilo ali é a Lerna é ela mesmo? minerar é ela tristeza se curou da capacidade de andar tristeza é o rato, mano esse rato está fazendo aqui ainda mata esse rato logo ele não tem intimidade com ninguém é só o cachorro que tinha intimidade, né tinha não que tem constrói aí não foi o suficiente? matou o rato o nome do rato era tristeza, mano tinha que matar mesmo e aí, boi? tem o dom de terminar ali o canteiro? para a gente poder pôr um chãozinho legal na casa? opa, arroz saindo arroz com carne igual a carne seca profuscação alimentar cozinha é incompetente que droga, hein? o boi nem acordou ainda, mano está de está de sacanagem comigo esse boi o rolo está arregaçando na carne seca beleza, arroz mais carne carne seca eu preciso do canteirinho aqui ainda não está pronto o boi está dormindo não quer trabalhar chegando carne sem parar aí, boa tá, peraí deixa eu ver o que eu tenho disponível aqui de pedra eu tenho arenito mármore, boa mármore é bom decoração, fica bonito tarefa adicionar tarefa fazer bloco de mármore fazer até ter cinquenta? não até ter cem cento e dez tá valendo? tá valendo cento e dez um armadinho de ferramenta aqui ia dar uma ajudinha a oficina aqui o que ele precisa para construir? aço duzentos acho que eu vou ter eu vou fazer uma área aqui no chão uma zona de estoque estoque proibir tudo pra cá vem recursos brutos blocos de pedra blocos de mármore prioridade crítica que aí ele já larga ali boa então por onde a gente começa? os quartos não precisa por enquanto só pela cozinha piso 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 de mármore função alimentar por ambrosia começar por aqui aí beleza a gente vai fazendo aos pouquinhos rapidinho ele vai deixa eu ver a área que tá pegando de distância detalhes onde vem a distância? olha para todo lado tinha um negócio que vinha distância ah que raio ilimitado aqui ó ilimitado beleza ele vai pegar cada vez mais mais pertinho ele vai pegar o povo tá vomitando tudo no chão olha beleza isso aqui o lobo tá fazendo o que? o lobo tá fazendo o que? agora para ela tá com o agricultor ah porque aqui conta como agricultor isso aqui quando faz isso conta como agricultor mesmo não sei porque ela tá colhendo aqui ela não tá fazendo poda ela tá colhendo é no caso isso é ruim Scorchcluster como é que tá aqui de beleza? melhorou o que é o que é a diferença desse Melhorar, né, a casa Tá muito feio O pessoal foi dormir Vamos ver essa quest aqui O que é Scourge Cluster Nível 2 Os pods contém Esses perigos, 2 lanceiros Um mortário automático E uma Torreta, eita, mano Não consigo ir contra esses bagulho aqui Se der certo eu ganho 16 Perigo ancestral Ah, é aqui o perigo ancestral Eu poderia tentar Entrar aqui pra pegar algumas coisas boas, né Ter que fazer umas armadilhas aqui Tem bastante madeira Tenho 164 de madeira Vou ter que remover isso aqui Eu vou ter que remover por quê? Exatamente por esse problema De que conta como agricultor E não como poda E aí, acho que assim é melhor E aí, vou no perigo ancestral Vou, né Tô pesquisando as roupas complexas Já, já Chega o inverno Mano, e se tiver roupa boa lá dentro? A lobo é boa também De construir Mas deixa no nível 2 Não vai adiantar eu plantar a semente de cura mais Porque não vai dar tempo de nascer Raiz de cura Não vai dar tempo de nascer Segurança Seis, sete, oito, nove, dez, onze Aqui tá bom, né Acampamento de bandidos Inspira em 23 dias O que eu vou ganhar? 15 pontos, não Não vou disso aí Não tenho como Eu tô muito fraco Então, pra sair daqui Eu tô muito fraco Minha base não tá bem estabilizada ainda Falta madeira, será? Ordens Então, disse eu não sabia Que quando faz aquele esqueminha De colocar pra área de Conta como agricultor E não como poda Eu acho que não vai dar tempo Dessa raiz de cura nascer Vazão Relacionamento Mãe do Ler Mãe do Boi Ué, esse é o irmão E sogra do... É, porque... Peraí Não, peraí Não entendi como é que tá esse relacionamento de família aqui O Breixo Ah, tá certo É sogra do Breixo É isso mesmo Porque é mãe do Boi Da Breixo, né Porque é mãe do Boi Eles irão se preparar Tem bastante gente aí Putz, bem pro lado que eu tô indo construir as coisas Deixa eles descansarem Eu vou fazer o seguinte Quando eles vierem Eu venho com todo mundo pra cá, pra baixo Tem que ficar de olho pra ver quando eles vêm Se que um pisasse na armadilha aqui era o bicho, hein E é bem capaz que aconteça Estão vindo, né Se lascou, pisou na armadilha Já desistiram? Easy Peraí Desveste esse cara aqui que eu quero as roupas dele Lobo Roupas pra você Pronto Um arquinho legal aí Dois arquinhos Quem mais morreu aqui? Mais um arco legal aqui Beleza Vai lá, Boi Termina o que você tá fazendo Tá frio assim? Não 9 graus Como é que tá a comida aí? Produção de carne seca Todo vapor Isso é bom Corrupção alimentar da Lobo Caramba, ela também não tá satisfeita com nada, né Corrupção alimentar Oh, meu Deus Mas acho que não dura muito, não Essas invasões deles estão bem tranquilas Pra dizer que esses aí estavam meio perigosos, né Que tipo Isso aí, né Vamos ver Tá suja a casa, né Risco de colapso grave Será que isso aqui vai ser o suficiente pro que tem aí dentro? Cenas do próximo capítulo É só eles terminar de construir tudo lá Será que isso aqui vai dar ruim, mano? Espero que não Arquiteto, ordens, cortar árvores Corta aqui Vamos lá Mais um dia de descanso Acho que eu matei minha sogra, né Acho que ela fugiu Não, não matei não Acho que ela fugiu Deixa eu ver Boi Vamos ver como é que tá a situação dele Que isso, gente? Eu tava olhando pra ele agora Ele vai dar uma dessa? Ah, logo tá sem cama Tirar essa prisão aqui Expandir Expandir Acho que ele se explodiu Será que ele aprontou aqui, mano? E pior que ele é meu construtor A brecha já já vai ter um colapso mental também Quero saber o que tem aqui dentro Função falha, ó Mas já tô deixando as árvores aqui já pertinho Macete E o boi tá se curando Vagabundo Pelo menos eu tenho raiz de cura, né Tenho Nossa, ela não consegue construir A porcaria da última armadilha, mano Ela falhou todas as vezes Tá com infecção alimentar Por isso que ela tá ruim de construção Então tá com infecção Se concentrar Agora vai Agora vai Ae, boa Agora é só esperar terminar os muros E eu vou aproveitar e finalizar esse episódio por aqui E a gente se vê no próximo episódio E vamos invadir a área do perigo ancestral Vamos ver o que tem de bom lá pra nós Então a gente se vê no próximo episódio Valeu e falou! É isso aí pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo!